O cetim adamascado tem esse nome porque ele é um produto chinês feito pelos fabricantes têxteis da China e ele é um tecido 100% poliéster, então ele não tem nada de algodão, a composição dele não tem nada de algodão. Como ele não tem nada de algodão, ele tem muito essa textura e essa aparência de tecido sintético. Obrigado.